Olá, crianças! E aí, como é que vocês estão realizando as atividades, estão tendo dificuldade? Vai falando pra pró, coloque aí no chat todas as novidades que vocês estão tendo em relação às nossas atividades, tá? Se vocês estão indo super bem, se estão tendo dificuldade, quem tá ajudando vocês. Eu quero saber de tudo, tudo, tudo que tá acontecendo por aí, tá bem? E a nossa aula de hoje, a gente vai dar seguimento ao assunto que a gente viu na aula passada de ciência da natureza, matemática da natureza, que é sobre o desmatamento. Só que hoje, nós vamos, vamos dizer assim, direcionar sobre o que nós vamos falar do desmatamento. O desmatamento não de forma geral, mas o desmatamento da Amazônia. E, pra dar início a essa aula, a gente vai começar aí com o vídeo, certo? O que é isso, O desmatamento? O desmatamento só vai estudar o desmatamento do desmatamento da Amazônia. Tchau, tchau. 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 Voltando à nossa aula, a gente começou com animação, que fala sobre desmatamento. Os dois problemas que causam esse desmatamento seriam a derrubada das árvores, a extração das árvores e também as queimadas, que é uma realidade do nosso Brasil. Tchau. Olha só, desmatamento na Amazônia. O que é desmatamento? Desmatamento florestal pode ser chamado também de desfloretação, ou seja, desflorestamento, né? Podemos dizer que, segundo o dicionário, desmatamento é o ato que consiste na retirada de mato, ou seja, a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. Assim, o desmatamento, ele impacta a biodiversidade de forma devastadora e intensifica o efeito estufa. De que forma? Ele impacta a biodiversidade por quê? Porque ao destruir, ao desmatar ali, você está interferindo no ecossistema, né? No habitat de alguns animais. Então, vai impactar de forma drástica na vida desses seres, né? Vai impactar, no caso, a biodiversidade. E intensifica o efeito estufa por quê? Eu lembro que na nossa primeira aula de ciências, a gente falou sobre a fotossíntese, né? A fotossíntese é o processo em que as plantas, elas produzem seu próprio alimento, ela retira o gás carbônico da atmosfera, né? Do ar e libera o gás oxigênio. Sim, e o CO2, que é o gás carbônico, ele em excesso é o que faz acontecer o aquecimento global. O que é esse aquecimento global, Tô, Pro? Bom, ao redor do nosso planeta, tem uma chamada que é chamada atmosfera. Ela é a chamada de ar da Terra. Ela é necessária. Por quê? Porque ela vai filtrar os raios solares, né? A energia solar. Ela filtra como? Ela deixa entrar uma certa quantidade de calor e reflete na Terra e volta. Parte fica dentro dessa atmosfera e parte vai pra fora dessa atmosfera, certo? O que acontece se eu aumento a quantidade de dióxido de carbono, do gás carbônico na atmosfera? Se eu aumento a quantidade, quando o calor entrar na Terra, ele vai ficar retido, ele vai ficar preso, ele não vai conseguir sair. E aí é onde acontece o aquecimento global. E aí, a isso, a gente diz que o que causa o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. E aí, a gente lembra daquela estufa de planta, né? Onde é colocado um vidro. Pra que que se coloca esse vidro? Pra permitir a passagem da luz solar, mas ela não permite a saída do calor, né? Pra o calor ficar retido ali. Com a atmosfera, acontece da mesma forma. A grande quantidade de gás que é liberado de dióxido de carbono faz com que esse calor, o sol entre com mais intensidade, porque abre um buraco na camada de ozônio, e a maior parte desse calor fica retido aqui na Terra. E aí, o efeito estufa, ele aumenta. Então, o que que eu tenho a dizer pra vocês? O efeito estufa, ele é importante, ele tem que acontecer o efeito estufa. O que não pode acontecer é a intensificação desse efeito estufa. Como assim, bro? O que que acontece? Se o calor que entra aqui na Terra, ele voltasse, ele saísse, o calor do sol não ficasse preso aqui, durante a noite, onde a gente não tem a presença da luz solar, o planeta congelaria. Por quê? Porque não tem calor pra poder aquecer a Terra durante a noite. Não tem a presença do sol durante a noite. Então, esse calor, ele precisa ficar retido. O efeito estufa, ele é importante. Agora, se ele for intensificado, aí é que ele vai causar problemas pra gente. Que tipo de problema? Derretimento das escalotas polares. Com o derretimento das escalotas polares, o nível do mar, ele vai aumentar. Se aumenta o nível do mar, então algumas cidades, elas podem ficar submersas e chegarem a desaparecer, ou até mesmo sair mais baixo. E, além disso, a passagem em excesso e intenso dos raios solares podem provocar doenças, né? Como queimaduras, até mesmo o câncer de pele, né? Devido aos raios ultravioletas. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta entre os diversos elementos. Incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. E aí, no Brasil, existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento na Amazônia, que bateu recorde lá em 2019 e continuou crescendo demais em 2020, né? E aí a gente tem uma variação mensal da área desmatada. Esse de milhares aqui, ó, é do ano de 2019 a 2020. Esse de vermelho é de 2018 a 2019. Azul, 2015 a 2016. Amarelo, alaranjado, 2016 a 2017. E o verde aqui de 2017 a 2018. Notem que aonde houve a maior recorde, né? Os recordes aí de desmatamento foi aqui, entre 2018 e 2019. E também 2019 e 2020, que foi o segundo maior, né? Gente, aqui nós temos mais outros dois gráficos. Um gráfico de coluna e um gráfico de setor. Ou também chamado gráfico de pizza. Mas para ficar mais interessante, vamos usar o nomezinho correto, que é gráfico de setor. Certo? Nesse gráfico de coluna, ele vai representar as áreas que foram desmatadas por anos. Note que, de 2015 a 2016, nós tivemos aí 5.377 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Ele cai aqui, de 2016 a 2017, para 4.639 quilômetros de áreas desmatadas. Em 2017 a 2018, cai mais um pouco para 4.571 quilômetros quadrados. Então, olha como a gente estava indo bem, porque estava reduzindo a quantidade de desmatamento. Mas aí, entre 2018 e 2019, tem uma crescente assustadora, né? Foi para 6.844 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. E de 2019 a 2020, aí que a coisa complicou, quase que duplicou o valor lá de 2015 a 2016. foi para 9.205 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Então, de 2018 a 2020, foi onde houve no Brasil, contando a partir de 2015, a maior quantidade de áreas desmatadas. Aqui do lado, nós temos as áreas forestadas, que já foram desmatadas, né? A quilometragem. Aí, entra os quatro maiores, onde nós temos Amazonas com 4.000, a Amazônia está aí com 4.890 quilômetros quadrados. Aí, Mato Grosso entra com 6.994 quilômetros quadrados. Paraná, com 11.044 quilômetros quadrados. E aqui, a gente tem Roraima com 4.995 quilômetros quadrados. Os quatro maiores estados em relação ao desmatamento. O número de alertas de desmatamento na Amazônia é o segundo pior em cinco anos, apontam dados do INPE. O ano de 2020 foi o segundo pior ano de desmatamento da Amazônia Legal, desde 2015, com um total de 8.426 quilômetros quadrados. Mostram dados atualizados nessa sexta-feira, hoje, pelo Instituto Nacional de Pesquisa, INPE. No mês de dezembro, teve um aumento de 14% em relação a 2019. Aí, foi uma matéria feita no dia 8 de janeiro de 2021, pelo G1. Gente, aqui abaixo, nós temos uma tabela, né? Que vai apontar o desmatamento na Amazônia nos últimos cinco anos, de 2015 a 2020, certo? Essa tabela, o que vocês vão fazer com ela? Vocês vão criar um gráfico de barras. Vocês vão montar um gráfico de barras. Vocês lembram que eu falei que quando a gente vai fazer um gráfico, né? Antes, a gente primeiro tem que coletar dados, né? Quando você coloca esses dados, vocês já organizam em tabela. Então, nós já temos aqui uma tabela, onde nós temos o ano, o ano, e temos também a quilometragem de área desmatada por ano. Então, vocês vão fazer uma tabela, utilizando o título alerta de desmatamento na Amazônia por ano, de 2015 a 2020, o título do gráfico é esse. E aí, vocês vão montar um gráfico de barra. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é um exemplo de gráfico de barras, certo? Então, as barrinhas, o de coluna que fica na vertical, e o gráfico de barras, ele fica na horizontal, nessa posição. Então, vocês vão colocar aqui na vertical, vocês vão colocar os anos, né? E aqui, na horizontal, vocês vão colocar as hectares, né? As hectares desmatadas, a quilometragem, vamos dizer assim. Aí vocês colocam aqui embaixo, fica mais fácil, tá? E para refletir, eu trouxe aqui um poema da Amazônia. Em meio ao céu verde, o fogo arde queimando o nosso pulmão. Os pássaros perdem seus gais. Em desespero voam sem rumo na imensidão. Os animais correm em círculos. Perdidos na fumaça, da morte certa. Os gritos das aves, dos animais, das plantas. Então, gente, se a gente contribui, né? Para que haja esse desmatamento da Amazônia, se a gente não faz nada, né? Se a gente não demonstra o quanto a gente está incomodado com isso, as coisas vão continuar acontecendo, né? E não é só a Amazônia que está desaparecendo. Não são só plantas, né? Todo mundo é a diversidade. Os animais que vivem por ali. E atinge até a gente mesmo, né? Porque a Amazônia, ela ajuda a controlar o efeito estufa. Justamente porque as árvores, elas retiram do ambiente, do ar. Elas retiram o gás carbônico, que é o gás. Que faz com que aumente, decifique o efeito estufa. Ao realizar a fotossíntese, né? E produz para a gente o gás oxigênio. Então, maltratando a natureza, a gente, consequentemente, está se maltratando também, tá? Nossa aula fica por aqui. Faça nossa atividade direitinho, né? Daqui a pouco, eu estarei voltando com vocês com a próxima aula. Até já!